Ok, João, perspectivas para este Rally? Vamos tentar encarar o Rally da melhor maneira, queremos fazer um bom resultado, queremos, como fizemos nos anos anteriores, acima de tudo queremos festejar estes 60 anos, portanto estamos parados em termos de campeonato, estamos a fazer este regresso esporódico, também para festejar, para estar presente numa data marcante do Rally Vinho da Madeira, mas naturalmente temos ambições pelo topo dos guachimeiros, e isso vamos tentar fazer, sabemos destes dificuldades, aprendemos isso nos últimos dois anos, temos sempre andamentos muito fortes, queremos discutir estes primeiros lugares, este ano com 19 R5, muitos deles pelouros bastante experientes, e com palmarés aqui no Rally Vinho da Madeira, vai ser ainda mais entusiasmante. Poderá abrir aqui o apetite para que o João regresse para o resto do campeonato? Não, não é preciso abrir o apetite, o apetite está sempre aberto, aqui é uma questão de ter as condições, sem as condições ideais para poder estar presente num campeonato e discutir o campeonato, não é possível. Isso parte sempre por ter um projeto maior, com mais investimento de patrocinadores, algo que eu não consigo capitalizar, e como tal tenho que me sujeitar ao que possa. Mas, no entanto, com perspectivas da próxima época? Não tenho ainda planos, sinceramente, vou usar estas prontas, estou a curtir o Rally Vinho da Madeira, é essa a ideia.